E neste mês acontece a campanha Abril Verde, uma mobilização para reforçar a importância da conscientização com relação à segurança e saúde do trabalhador. A ação é coordenada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, através do programa Trabalho Seguro. Quem vai trazer mais detalhes sobre este assunto é o repórter Vinícius Messenas. Olá, Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. Oi, Ivan, boa noite para você e a todos que acompanham aqui o Jornal do Estado. Exatamente, essa é uma ação realizada pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho. E o objetivo é justamente esse, incentivar e levar essas informações da importância da saúde e da segurança do trabalhador nos órgãos, nas empresas e afins. E quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre esse assunto é o desembargador Tênis Ondória, gestor regional do programa Trabalho Seguro, do TRT. Desembargador, boa noite para você, boa noite para o Juvan que está lá nos escutando. Eu já queria começar lhe perguntando como é que vai funcionar essa ação aí que vai durar todo mês, né? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Juvan. É um prazer estar aqui no Jornal do Estado. Essa ação, hoje nós iniciamos a campanha Abril Verde, que tem como objetivo lançar para a sociedade um alerta para a necessidade de prevenção do adoecimento do trabalho e também evitar acidentes do trabalho. Perfeito. E é importante também a gente reforçar essa questão da parceria com os órgãos da saúde, a Secretaria do Estado, a Secretaria do Município. Sim, nós temos um grupo que nós chamamos uma grande rede, são órgãos interinstitucionais, a exemplo do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Secretaria do Estado da Saúde, do SESI, tudo isso, esses órgãos públicos têm por finalidade exatamente fazer ações que alertem a sociedade para a necessidade de prevenção do adoecimento. E o nome da campanha é esse dia de estudo, né? Campanha do Abril Verde. Então, aqui a Secretaria da Saúde já está, toda verde, fazendo alusão justamente a esse trabalho que vai ser desenvolvido durante todo esse mês, mas também é uma temática que vai ser bastante levantada a questão da utilização do EPI, né? Que é o equipamento de proteção individual. É algo que vocês estão batendo muito na tecla, né? Sim, sim, porque a necessidade da prevenção parte a partir daí, né? Da utilização do equipamento de proteção individual. Então, é necessário alertar aos empregadores da necessidade do fornecimento do equipamento de proteção individual e também aos trabalhadores a responsabilidade de utilização desses equipamentos, né? Porque observe que essa é uma responsabilidade conjunta e não pode só ser atribuída tão somente ao empregador. Perfeito. Muito obrigado, desembargador, pela sua participação. Olha, Gilvão, por aqui a Secretaria, como vocês estão vendo aí, está tudo verde. É uma campanha que é realizada agora no mês de abril, mas que pretende se estender durante todos os outros meses do ano, viu? É com você. Obrigado, mecenas. Obrigado, doutor Tennyson Araújo, desembargador do TRT. Boa noite para vocês, viu?